Que a partir de hoje a gente consiga desenvolver ações frente às necessidades de vocês dentro do território e do município de Cajazeiras proporcionando assim uma atenção integral, tanto na atenção primária à saúde como no suporte do atendimento da equipe multidisciplinar do território que vocês consigam ter acesso a todos os profissionais que consigam desenvolver o tratamento com qualidade Então nós do município de Cajazeiras é com imenso prazer e nos colocamos à disposição para toda a comunidade portadora de fibromialgia e assim como toda a população cajazeirense Muito obrigada e que esse seja apenas o pontapé inicial Com a palavra a secretária executiva do Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras, doutora Daniela Thaís Bom dia a todos Em nome de Ivan Lula, gostaria de cumprimentar a mesa Em nome da minha professora Marlene, doutor Moisés Coelho Não vou revelar, tem essa questão, mas eu sou velha, né? Gostaria de cumprimentar a todos que estão na plateia E gostaria de dizer pra vocês que é uma imensa satisfação estar aqui com vocês nesse momento que eu sei das lutas Todas as lutas que vocês tiveram Não sei dizer a dor e os sintomas que vocês sentem porque eu não tenho Mas eu sei que a luta de vocês por ter conquistado esse direito adquirido em Cajazeiras é uma imensa satisfação Eu lembro quando o Rose, como socorro, me procuraram pra começar a estreitar esses relacionamentos E ter esse direito de vocês Depois de conquistado na Câmara Pra ter essa carteirinha Romulo também Que vem enfrentando juntamente com vocês Eu quero parabenizar Desde já o profissional que você é Eu costumo dizer Que o bom profissional É aquele que quando a população chega E começa a dizer o quanto você é bom Não existe essa questão De mediatismo São as pessoas, os pacientes Que falam o quanto você é bom Então, parabéns pelo profissional que você é Então, terminando a fala Gostaria de dizer O que vocês precisarem Estiver ao nosso alcance Na Secretaria de Saúde de Cajazeiras A gente vai estar à disposição pra ajudá-los Então, parabéns pela conquista de vocês Gostaria de passar a palavra Para o senhor, doutor Romulo Bom dia, pessoal Vou começar com uma frase Que é muito importante Momentos históricos acontecem em dias comuns Dias comuns como hoje E hoje realmente é um momento histórico Tanto pra vocês Quanto pra gente Pro município E pra saúde em geral Eu conheço cada um de vocês Que tá aqui Certo? A gente tem esse contato A gente tem essa aproximação Então Eu conheço o que vocês passam Eu conheço as lutas de cada uma Eu sei Os problemas Eu tento ajudar com soluções Às vezes Só isso não é suficiente A gente tá falando de uma doença Que é uma doença recente Que na verdade Criaram diagnósticos Critérios diagnósticos recentes Uma doença de 1900 Ao contrário de outras doenças Que a gente sabe que existem Que desde a época de Egípcio Da época de Jesus Já estão por aí Então Hoje A gente tá aqui Apesar De a gente ter De vocês serem portadoras de fibro A gente tá tentando A gente tá Criando uma forma De melhorar A qualidade de vida De vocês E isso é De uma importância Que às vezes A gente não tem noção Do tamanho Que isso é importante Às vezes chegar na fila De um banco Às vezes Poder estacionar Num local melhor Porque às vezes Só quem entende É realmente Quem tem a doença Às vezes a pessoa diz Não, não tem como Você tá com essa dor Você tá bem Porque é que você tá assim Você não Mas as pessoas As pessoas que não têm As pessoas que não passam As pessoas que não convivem Com vocês Realmente não entendem O quanto isso O quanto essa doença Às vezes prejudica Todos os aspectos Da vida De vocês Então assim Essa lei Que foi aprovada Esse projeto Às vezes pode parecer pouco Mas É uma importância gigantesca Não é pouco É muito Na verdade é muito E o quanto é importante Esse acompanhamento O quanto é importante Essa equipe O quanto é importante Vocês entenderem Sobre a doença Vocês entenderem Sobre vocês O quanto é importante Esse acompanhamento De novo A gente sempre Vai tentar ajudar O nosso objetivo O meu objetivo Com vocês É tentar Deixar Vocês bem É tentar melhorar A qualidade de vida De vocês De forma integral Em todos os aspectos Da vida de vocês Por isso que às vezes Eu converso Está tendo algum problema Em casa Está acontecendo Alguma coisa E isso A gente sabe Que a fibra Realmente tem Esse componente Psicológico Esse componente Psíquico Muito importante Essa lei É só o primeiro passo Que a gente Está tentando Essas carteirinhas Que vocês vão perceber Hoje Vai ser só o primeiro passo Que de um futuro Que cada vez mais A gente vai tentar Vai buscar Junto com O pessoal da secretaria Com o Daniele Com o André Com o Michele Com o Zé Para tentar Cada dia mais Melhorar E ser mais disponível Para fazer Esse tratamento Adequado Para fazer Esse acompanhamento Adequado Com cada um De vocês A gente Sempre está A disposição Eu sempre falo Qualquer coisa Que precisar Pode vir aqui Eu estou Tal dia Na Policlin Que vocês sabem Que podem retornar lá André Sempre está De portas abertas Também Para receber Então assim É o primeiro passo É o primeiro passo Mas todas as grandes histórias Sempre começam Com primeiros passos Eu espero Que vocês Aproveitem Esses direitos Que vocês estão Conseguindo Que vocês adquiriram E Que cada dia mais Isso só melhore Só vá funcionando Para coisas boas Certo? Muito obrigado Gostaria de passar a palavra Para a senhora Doutora Andresa Pessoa Bom dia Bom dia Bom dia a todos Me chamo Andresa Sou psicóloga Na Secretaria De Saúde Municipal E a gente vai conversar Um pouquinho Sobre os aspectos Psicológicos Que a fibromialgia Acarreta Está bem juntinho Em relação As substâncias Químicas Vocês já sabem Que a fibromialgia Convivem com ela Então não precisa Eu relatar Todos os aspectos Mas existe Uma substância química Que se chama Serotonina Que quando A pessoa tem A fibromialgia Ela dá uma Decaída Na produção Que é a mesma Substância química Que baixa um pouquinho Quando a gente Está com depressão Então por isso Que elas andam juntas Então para ter Esse cuidado Para melhorar A qualidade de vida É necessário Que a gente Tenha uma equipe Multidisciplinar Tenha um tratamento Não só Medicamentoso Mas sim psicológico Nós temos que ter Cuidado também Com a alimentação O autocuidado É uma das principais Formas de melhorar A qualidade de vida Quem é que faz Atividade física Muito bom Não é? Grande maioria E o restante Não está fazendo Por que? Pois é A gente entende Mais que a fibromialgia Ela impacta Em todos os aspectos De a nossa vida Seja o familiar O trabalho O social Então é necessário Que a gente Tenha esse olhar Amplo E que não deixe Que essa doença Seja maior Do que a nossa Força de vontade Claro que Deve ser muito difícil Estar a todo momento Com dores Se nós não tivermos O apoio social Da família Se torna mais difícil ainda Porque Tem a questão Das pessoas julgarem Quer dizer Ah, para sair Não sente dor Mas para trabalhar Está doendo Então ter Esse apoio Psicológico Esse autoconhecimento Trabalhar A nossa autoestima É super necessário Já aproveito O espaço Para dizer que O município Oferece Apoio psicológico Na poliplínica Nós temos psicólogos Vocês podem estar Procurando Temos nutricionistas Para cuidar da alimentação Temos Atividade física Foi comprovado Que a dança É uma das principais Atividades físicas Que ajuda Na qualidade de vida E na melhor Dos sintomas Da fibromialgia Temos no Leblon Então nós temos Várias opções Para estar Fazendo esse cuidado Tá certo? Qualquer dúvida Estamos aqui Para esclarecer Qualquer pergunta Mas É importante Que vocês tenham Esse olhar amplo Essa rede de apoio Familiar Social Psicológico E medicamentoso É claro Então é isso Obrigada Nossa palavra Para ela Uma mulher que Está sempre lutando Em defesa De todas vocês Tirando um pouco Do seu tempo Do dia a dia Já que ela é muito Ocupada Nas suas Suas vendas Como empreendedora E está sempre Buscando Fazer valer O direito De vocês Nossa amiga Socorro Muito obrigada Obrigada Antes de iniciar Agradecendo O apoio De todos vocês Nessa causa Muito importante Começou Com eu Sozinha Cagazeira Com o meu amigo Marlene E outros E hoje Já está aqui Já tem Cinco anos Ao todo As pessoas O apoio Estou muito Desde o começo Andréia Também Não sei Que eu sou Estou Direto Em pé dela Andréia Vamos lá E todos vocês E todas As pessoas Estão aqui As meninas Também Lutando Nós juntas Criamos um grupo Totalizando Um a outro Problema Quem tem Premialgia Já faz seis anos A século que eu tenho E eu convivo Com dores Todos os dias Você vê Eu sorrindo Mas estou com dores Nesse momento Não tem quem diga Mas é todos os dores Eu aprendi a sorrir Com dores Porque não é fácil Ser dona de casa Ser mãe Ser trabalhadora Com essa doença Tomamos medicamento Medicamento muito forte Há muito sono Então se não tomamos medicamento Vivemos com dores Se tomamos Vivemos com dores Mas a vida continua A gente não pode desistir Só que eu tenho a agradecer A minha palavra hoje É gratidão Porque eu pesquisei na internet E vi a Amfibra Que é a Associação Brasileira E me associei E me associei Para não saber mais da doença E aí precisei procurar Procurar E me orientaram Com um grupo Forma um grupo Aí fiquei sabendo a lei Ajuda a lei desse grupo Uma das meninas do grupo Já falou com o vereador Levou E deu certo Porque tem local Tem cidade Que está com dois anos E já não tem a lei Aqui em Carnazeira Sete meses Nós já estamos aqui Isso é uma vitória Não é isso? Em sete meses Tudo aqui junto Então minha palavra hoje É só gratidão De passar a palavra Para a senhora doutora Gabriele Que é assessora jurídica Da Secretaria de Saúde Para explanar um pouco mais Sobre essa lei municipal E os direitos Que lhes foram garantidos Bom dia a todos Hoje estamos aqui Celebrando o dia da Filipe da União Também comemorando A lei número 2939 De 23 de setembro de 2021 Que institui A política municipal De proteção dos direitos Da pessoa Com fibromialgia Então a lei Ela vai garantir Diversos direitos Entre eles A prioridade Em questão de filas E de atendimento Também No âmbito Tanto público Quanto precário Nos espaços E também garante Prioridade Em estacionamento E aí vocês Vão poder usar Tanto as vagas De pessoas com deficiência Como de idosos também Então esses direitos Vão ser resguardados Através do uso Da carteira de identidade Da pessoa com fibromialgia E essa carteira Vocês podem solicitar Na Secretaria de Saúde Levando a documentação pessoal Com problema de residência Foto 3x4 E tipagem sanguínea E o laudo Constatando a sigla Acabo que Eu fiz as honrarias E acabei Esquecendo até De me apresentar Meu nome é Rodrigo Rodrigo André Sou advogado Aqui em Cajazeiras Assim como Doutora Gabriela Nós somos Assessores jurídicos Da Secretaria de Saúde E Há algum tempo Fui procurado Por socorro Para a gente poder Iniciar o processo De confecção das carteiras Para que dessa forma Vocês Pudessem exercer o direito